Tu se faz um tchá-tchá, perguntei o que é isso, ela disse eu vou te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou, em Minas explodiu, Tocantins já bombou No Nordeste as mina faz, o verão vai pegar, então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchú, tchá, tchá, tchá